A burrana aí que os caba estão querendo comprar aí, uma burrana lorda aí para passear nas cavalgadas e mansa. Assim a gente garante que é mansa, agora se o caba achar que tem alguma dúvida, eu venho montar nela e tem um galopinho em cima da mão que é meio que tem uma passada. Mansa, desporta. É que nós não temos aqui. Vai em meio cabeçom. Mas que é assim. Pode botar para o dedo de carroça velha. Ui, saco manda a boi. Ei, quem quer ela? É que eu estou sem espora. Sem espora não. Disposta, pode botar para onde quiser. E aí, carroça velha. Ui, ui. É difícil uma burra mansa dessa, viu? Disposta assim. Eu já vi até mais, mais dois assim. Mas essa daqui é mansinha, ó. Vamos desmontar para ver. Vai que ela não deixa de montar mais, né? Olha como é brava. E aí, as u o o o o o, né? tá no rato dos burris